E nesse vídeo vamos falar pra vocês sobre o segundo tratamento mais procurado aqui na clínica, que é a terapia capilar. Os homens não querem mais ficar carecas, né? Então, assim, quando começam a apresentar calvície, eles procuram a gente aqui, porque a gente tem um centro de terapia capilar super completo, uma equipe multidisciplinar, com todos os exames importantes, pra que a gente possa fazer o diagnóstico correto daquela queda capilar e pra que a gente possa tratar de forma adequada. E é sempre bom começar a tratar cedo, quando começa a calvície. Por quê? Se a gente deixar pra tratar quando o folículo já morreu, o resultado não é o mesmo. Às vezes a gente não consegue recuperar. Então esse vídeo foi pra mostrar pra vocês que existem novos tratamentos, alternativas incríveis. E se esse for o seu caso, você pode procurar um especialista e começar a tratar o mais rápido possível. Até o próximo vídeo! E aí E aí